Tentar entender por que as coisas funcionam dessa maneira e como é que a gente pode mudar é a razão desse debate que eu já agradeço os participantes, os debatedores, que eu queria chamar aqui à frente a jornalista Mariana Cochum, o engenheiro Randall Fonseca e a ambientalista Maria Tereza Corujo. Por favor, gostaria que os três estivessem aqui à frente. Já agradeço imensamente. Agradeço também imensamente a Leila e a assessoria de comunicação, a Trama Comunicação, pelo apoio que nos deram, que estão nos dando para que esse debate aconteça, o nosso profundo agradecimento do coração. Mariana, agora vou deixar com você. Toma conta. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Por uma triste coincidência, meu nome é Mariana. E isso acho que sempre me toca muito mais quando eu vejo tudo isso falando de Mariana. Bom, já vou convidar vocês para se sentarem. Obrigada a todos que ficaram para esse debate tão necessário. Quero agradecer à Leila Gasparindo pelo convite e à Helena por ter me chamado. Para mim, é uma oportunidade estar aqui. porque eu acho que todo mundo tem que aproveitar essa indignação para fazer alguma coisa. Então, a minha parte, às vezes, a gente acha que não pode fazer muito, mas o pouquinho que cada um puder fazer. Eu queria dar parabéns ao André Delia pelo filme e dizer que, claro, estamos todos muito desconfortáveis e que isso é necessário. Que bom. Acho que está todo mundo com desconforto, com indignação. Enquanto formos humanos no sentido de humanidade, a gente não pode perder a nossa capacidade de nos indignarmos e de tentar sentir a dor do outro. Tentar sentir a dor das vítimas de Mariana, das vítimas de Brumadinho, tentar sentir a dor de um pai, de uma mãe, como a Helena e o Wagner aqui. Eu digo que tentar sentir a dor já é muito, porque sentir a dor deles é impossível. Quero começar, então, essa conversa aqui com vocês. Como jornalista da Velha Guarda, eu tenho o meu caderninho de anotações, anotei bastante durante o filme. Então, está aqui comigo o engenheiro Randall Fonseca e a ambientalista Maria Tereza Corujo. Boa noite para vocês. A gente se conheceu aqui essa noite. E eu fico imaginando, como o Wagner falou, que podia ser Brumadinho. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é essa. Aconteceu Mariana, aconteceu Brumadinho, e ainda tem coisa para acontecer. Infelizmente, ainda existe esse risco, porque, pelo que a gente viu, não fizeram nada. Quer começar, Tereza? Boa noite. Infelizmente, a gente tem que lidar com a realidade. A realidade, Mariana, é que é assustador, que completou nove meses do rompimento em Brumadinho, e, em Minas Gerais, a máquina continua funcionando como se não tivesse acontecido nada. Eu acompanhei o licenciamento da retomada da Samarco, eu olhei o parecer único do Estado, favorável. Tem graves questões nessa retomada. Lá tem uma barragem amontante com 130 milhões de metros cúbicos. Essa barragem está no meio do complexo minerário. Eles alegam que não vai receber rejeito, não pode mesmo. Mas ela só apresentou o plano de descomissionamento, não foi nem analisado. E estão considerando que está tudo ok voltar a operar todo aquele complexo com essa mega estrutura bomba-relógio lá, sem estar devidamente tratada, por exemplo. Foram outras questões graves no licenciamento. Eu não tenho palavras assim, porque é tão angustiante para mim, porque eu tenho atuado esses anos todos contra a mineração, precisamente sabendo que isso poderia acontecer. E ter testemunhado em 2014, um que matou três trabalhadores, quase chegou no Velhas, 2015 e 2019. E agora continua tudo como se nada tivesse acontecido. E podemos sim, temos a situação em Itabira, as sete barragens da Vale, que ela sempre garantiu por A mais B, que estavam perfeitas. Agora já está dizendo que não pode colocar rejeito em duas, porque, afinal, tem que fazer estudos geotécnicos complementares. Eu, que não sou nem técnica. Como assim? Uma barragem com 220 milhões de metros cúbicos.